Fábrica Nacional de Motores, no sopé da Serra do Mar. Aqui, vivem 15 mil habitantes, integrados numa comunidade que dispõe das melhores condições de trabalho e dos benefícios sociais completos. Aqui, se busca seriamente agora, criar um modelo de relações entre o trabalhador e a direção do trabalho. Uma boa direção cria facilidades aos funcionários. A Fábrica Nacional de Motores emprega mais de 30 ônibus e 20 caminhonetes para a condução dos seus empregados. Mil trabalhadores que residem na própria área industrial utilizam a bicicleta e dão um aspecto pitoresco à vida diária da comunidade. A boa direção Fabril coloca em primeiro plano o problema habitacional. A Fábrica Nacional de Motores já construiu mais de 800 casas para os trabalhadores, planejando no momento a ampliação desse número. São habitações econômicas, confortáveis, com todos os requisitos de moradia da classe média. Sábio, bom trabalhador, o quanto vale a tranquilidade do lar. O bom trabalhador procura dar mais conforto aos seus. Na Fábrica Nacional de Motores, isto é fácil, pois todos participam dos lucros anuais. Melhorando o rendimento de produção, melhoram automaticamente de nível de vida. A boa direção proporciona diversões ao trabalhador. Na Fábrica Nacional de Motores, ninguém precisa ir longe para ver um bom cinema. Bem, o que se há de fazer? Nem todo bom trabalhador é igualmente um bom jogador de futebol. Enfim, bola para frente, paciência. Ah, mas pode ser um bom torcedor. A boa direção faz do tema educacional uma preocupação constante. O bom trabalhador, é claro, faz da educação de filhos e filhas um ponto de honra. O importante é que se forme desde cedo um espírito de comunidade. A FNM quer e pode ser o padrão dessa retomada de consciência. A novíssima geração está presente a esse espírito que se busca modelar nesta área da Baixada Fluminense. A boa direção cuida capricho dos serviços médicos. Aqui, na FNM, eles são hoje uma instituição de toda a comunidade. O corpo médico conta com 28 profissionais atendendo dia e noite com especialidades diversas e aparelhagem moderna. O bom trabalhador integra-se um espírito de produção. Numa grande indústria como a Fábrica Nacional de Motores, ele precisa estar ciente de que o seu próprio interesse coincide com o interesse do aumento de produção. e Goodbye! A boa direção Fabril leva em grande conta a segurança do trabalhador. Na FNM, uma comissão interna para a prevenção de acidentes, utiliza métodos de ação mais práticos e modernos. O bom trabalhador da FNM tem orgulho de ser pioneiro da indústria automobilística brasileira. Ele cuida do seu trabalho e não permite que influências estranhas o perturbem. É pontual, dedicado. Conhece os seus direitos e os seus deveres. Pois sabe o bom trabalhador que o progresso da fábrica se reflete imediatamente no progresso de todos. A fábrica é parte integrante da vida do trabalhador. Não é apenas um meio de subsistência, mas é a ferramenta que lhe permite viver com decência, progredir, criar uma família, atingir níveis mais altos em sua profissão e olhar confiantemente para o futuro. O Brasil crescerá na medida em que se programarem novas etapas para a ordem e a verdadeira justiça social. Por outro lado, o trabalhador deve compreender esse esforço e colaborar para o progresso da sua casa, da sua comunidade, do seu país. Hoje o Brasil pode ser comparado a uma linha de montagem. É o trabalho dedicado de cada um que torna possível fazer um caminhão ou uma nação próspera e feliz. Esta é a fábrica nacional de motores. Este é o espírito com que ela pretende atingir altos níveis de produção e, consequentemente, um melhor padrão de vida para todos os que integram a comunidade FENEME. Imensas possibilidades se estendem à frente desta indústria e dos trabalhadores que a fazem pulsar. Só assim, teremos a certeza de que o nosso país ingressou para sempre no caminho da ordem, da justiça e da riqueza coletiva. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.